Música Cantam as nossas almas Para a menina Fatinha Uma salva Outra E fala Música Música Dê 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 Esse é o que eu conheço, Espera! Por que essa ginástica de obra? Não é esta ideia, não? Você não gostou, não? Não ouvemos isso! Algum número, cada一個! Você não levou! Sim, tem que ser curtir! Boa noite. Boa noite.